E a gente é criador, só pra ele sucompor Vou me perder pra me rachar na poesia Porque a vida é louca e, mano, quem diria Que a gente tá aqui pra fazer o rap, like, microfone e som Olha só, esse é o tom, Everton na rima Pra falar que sempre tá E é desse jeito, mano, cada coração conecta E me falaram, mano, que eu tinha que me perder Desculpa, eu já tô achado, agora vou achar você Meu mano, então entende a rima, entende o clima Entende agora que isso se aproxima Meu mano, ensina, mano, é o rap que eu vou passar Entende a ideologia que eu quero achar Não é se perder não, meu irmão É encontrar a própria paixão dentro do seu coração E disseram que quando a minha mãe morresse Eu ia me prender pras drogas, pro químico e assim seja Meu mano, não me tira, eu não vou me perder Porque o rap me achou primeiro E é assim meu aconchego, assim minha vida E é assim, meu mano, que eu faço O meu clima, meu clima e minha autoestima Minha verdade, o rap é minha paixão O rap é minha humildade Nem vou pedir barulho, né mano Vocês fizeram a desplicência aí, por favor mesmo Coisa linda Ai, ô, tá sem voz Quem achou que foi o Vertinho Levanta a mão e faz barulho aí Quem achou que foi o cú Levanta a mão e faz barulho Vertinho Não, eu falei Aqui O goleiro foi o primeiro round Ô Jota, ô Jota O goleiro foi o primeiro round